Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, essa aqui é a parte 16, vamos seguindo aqui. E, bom, Yagami vai ter que pegar um táxi pra ir lá pro escritório da promotoria pra poder se inocentar, se defender, porque... Tão suspeitando que foi ele que matou o Shintani, mas obviamente a gente sabe que não foi ele, né? Se gostarem, como sempre, eu peço pra deixar o like pra ajudar, compartilharem se possível, tá bom? Porque dá trabalho fazer série, viu gente? Eu sei que não é um formato hoje em dia que dá muita view, mas eu faço, como eu falo pra vocês, porque eu gosto e eu sei que tem gente que prefere assistir assim ainda do que ver em formato live, né? Eu particularmente não curto ver em formato live quando eu vejo uma série ou outra, faz tempo que eu não vejo de ninguém, mas quando eu via não era em formato live que eu curtia não, né? Então eu gosto de ou ver alguém jogando assim, comentando, igual eu tô fazendo aqui, ou ver sem comentários, dependendo do jogo, né? Mas é isso, gente, conto com o apoio de vocês, eu sei que essa série só vai me render mais no futuro aqui no canal, e quem aí tá vivenciando esse momento de eu gravando essa série vai ver que vai valer a pena no futuro, tá bom? É isso, guys, vamos lá, cheguei no táxi. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui... Tá, tudo certinho. Então... Vamos pra parte final desse capítulo 7, já iniciar o 8 no embalo. O que é que eu estou esperando, Yagami-san? Vaza-vaza, o deemcae, tá? Vá, tá, eu quero te ver, Yagami-kun, eu quero te impedir, Izumida Kenji, tá? Aiz,相変わらずだな,そういう小細工が好きなとco. Yagami-kunは今日,なんて言われてここに来たの? Izumida Kenjiが俺と話したがってんだろ? 話によっちゃ,俺に逮捕状を出すつもりとか. うーん,どうかな? そんな気楽な感じじゃないと思うよ. え? うーん,じゃあ,どんな感じ? 例えば... 集団リンチでも始めるみたいな... おいおい,ちょっと... 頑張ってね... 失礼します ヤガミさんをお連れしました ご苦労さ ケンジ生までいるんだ どうぞ 集団リンチか あんた方はみんなケンジさん? ヤガミ先生 黒岩刑事から聞いていると思いますが... シンタに弁護士が殺害された件でお呼びしました ただしこれは非公式な場です まあ... お互い知らない中じゃないですし... 軽く雑談するつもりで... 軽い雑談ね 軽く雑談するつもりで Não é possível falar sobre isso. Por exemplo, eu me matou a Sin谷. Por exemplo, eu me matou a Sin谷. Na verdade, o crime é o que é a presença de presença. Por que eu me confio a Sin谷. Eu vou te dizer a sua razão. Quando o senhor morreu, você estava fazendo o que estava fazendo? O que você viu, professora Yagami? É uma pergunta para perguntas. É muito importante. Você tem um alivio que tem que ter um alivio naquela época? Hã... 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 Você tem que responder a sista de espíritu do contrário, porque a senhora tem que trazer a sista de espíritu que você fica? Você não sabe como uma pessoa. Vámos... Foi um alivio para o que você acha. Isso... É um alivio para que você seja entendido. É melhor que você esteja? Morita, guesime. Hã... É um trabalho, não é? Não deixe-me deixar a警察ar ou a警察ar. Eu tenho que pegar um inimigo de um inimigo. É verdade. É como eu agora. Entendi. Então, o inimigo está em outro lugar? Você pode explicar isso em este lugar? Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Oh, isso é muito bom. A警察ar não é necessário. É isso aí. É isso aí. É isso aí? Bem, por favor. Então, o que é que você pode levar? Bom, o que é que você tem? O que é que você tem? É isso aí. Eu tenho que pensar em consideração sobre o seu inimigo. Eu acho que não sei. É muito importante para que ele quem não o mataram. É o meu irmão. Eu sou. Eu sou. Eu conheço uma série de três anos. Eu estou? Eu sou. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vamos lá! Ó, mesma coisa galera! Se aparecer Gangue Keirin, eu só vou cortar derrotando eles e eu só vou mostrar se aparecer o Lider, né? Me falta 1 para aparecer ainda. A gente está rodando liso, espero que continue assim, velho. Ah, por algum motivo... Ah, merda. Tem um K. Peraí, gente, só pra acabar com isso logo. No Lost Judgment isso aqui é bem mais papelão, velho. Peraí, vamos lá. Vai. Isso. Tome, bicuda. Pronto. É, eu esqueci de curar minha vida no vídeo anterior. Pronto. Eu ia falar agora há pouco, milagre, não veio inimigo, né? Mas aí os caras apareceram bem na hora que eu ia falar. Então... Vamos falar com a Saori. Tá, tudo certo, pessoal? Tá, tudo certo. 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 O que foi? O que foi? O que foi? Desculpe-me. O que é que a arma é para manter a corrente de corrente de corrente. E... O que foi? 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 Os moi deficiulam que... As estado nas pilares본. Tem tudo que acontece. E... O que foi? Por exemplo, o cavaleiro de呼PE é uma mana para boa essência do SiltoniUN. Vale, então... Isso é brains を pegar? N aeropho assim. Temos que... O que é isso? É uma coisa que me envolve. O que você consegue? Se você lembra o dia que o Sin谷 foi morto? Nós, para ninguém tê a dormir com uma tenda. E o Kaito também. Ah, eu lembro... Foi quando eu passei com o Quero Iwato. No tempo, eu estava ficando um pouco mais um dia, e foi para a sua casa. E aí 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 E aí